Por muito que estas estátuas Façam força pelos pulsos Ou que lhes restaurem as ancas À vingança das águas Por muita vertigem que se injete À dor das torres mais altas Ou que se inspirem as danças Em matas de colunas ágeis Por muito pescador de imagens Que impeçam de lançar as redes O que encham o mar de máscaras De um milagre várias vezes Por muito Deus que se invoque Para a fúria não ser linda O que a lenda não se cumpra Veneza, Veneza Deste naufrágio alado Já se vê toda a terra No fundo vivo da água Veneza, Veneza Veneza, Veneza Veneza, Veneza Veneza, Veneza